Olá, que tal galera? Vim aqui hoje trazer pra vocês o unboxing do cartucho Tecnos, tá? Do Evercade EXP ou do VS, tá? Eu já fiz pra vocês o unboxing do aparelho e do cartucho Iron que vem junto. Nós temos tudo à venda no site, tá galera? retrogames.best Vai tá aí na descrição pra vocês, tá? E vou abrir aqui pra gente ver, beleza? E vou mostrar um pouquinho dos jogos, tá bom? Então, bora lá. Olha que plástico duro. Então, vamos lá. Abrir aqui. É duro mesmo, não tô brincando. E aqui está o Tecnos, tá galera? Deem uma olhada, vamos ver aqui quantos jogos vem nele, tá? Vamos ver aqui. Tem um manual aqui, colorido, né? Como a gente gosta. Sobre o cartucho, ele fala. Aqui tem Double Dragon 2, tá? Ele tem bastante Beat'n'Up. Double Dragon 3, tá? De Combat Tribes, que eu não conheço. Vocês podem conhecer aí, eu não. Então, Mysterio Stones, tá? Esse aqui eu também não conheço. Mas eu vi já que tem bastante jogo de Beat'n'Up e briga de rua que eu adoro, tá? Então, tá aqui. Nós temos a venda. Aqui está o Evercade VS, tá galera? A gente vende o EXP, tá bom? Vamos colocar então o cartucho. E bora para mostrar o jogo, tá? Os jogos. Sem cartucho inserido, é a mensagem, né? Mostrar aqui para vocês primeiro. Está aqui. Vamos lá. Só inserir aqui. E ele já reconhece rapidamente. Vamos aí. Para algum... Vamos de Double Dragon 2, tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Galera, esse portátil aqui é sensacional. Tá? Eu estou assim... Amando pouco, viu? Pouquinho. Vamos pôr moedinha aqui na máquina. Mataram a... A mulherzinha. A princesa. Eu tenho que deixar o console virado aqui. Pera aí. Está ruim para mim ver. Nossa, que estranho. Deixa eu ver outros botões. Aqui, ó. Demorei, hein? Ou não? Continuando aqui, galera. Vamos pegar esse jogo aqui. Combat Tribes, tá? E ver qual é que é. Esse cartucho... Vencedores não usam drogas. Olha aí. Está vendo? Somos todos gamers. Vamos lá. Mais um beat'n'up aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha, ele joga os hominhos. Esse tipo que é legal. Toffe. Eu curto muito beat'n'up, galera. Aê. Tomara que você esteja dando para ver aí. Cadê o soquinho? Aqui, ó. O chute é mais eficiente. Yeah. Aê. Aê. E é isso aí. Vamos mostrar mais um jogo aqui. Galera, tudo isso tem a venda no site, tá? Esses jogos, esse... Esse console maravilhoso que é o Evercade, tá? Vamos mostrar aqui o Double Dragon 3, que eu já tomei um pau no 2. Agora eu vou mostrar o 3. Vamos lá. Tecnos. Ok. Oh, melhorei, hein? Olha! Maledeto. Tomou. Objection. Vamos entrar aqui para ver qual é que é. Extra Guys, Tricks, Energy... Ah, tá. É um tipo de um menuzinho, né? Extra Guys? Deixa eu ver isso aqui. É, caras extra. Como assim? Ah, tá. Tem que pôr uma moedinha, não sei. Ah, tá, ó. Sei lá. Entendeu? Tipo assim. Deve dar para pegar uns caras extra. Extras. Vamos lá. Tô louco. Se não apertar o botão, se não apertar o botão, não rola, filha. Vamos lá. Galera, espero aí que vocês estejam curtindo, tá? O valor do console portátil que tem à venda no site, tá? E o cartucho também. Lembrando aí que eles lançam cartuchos mensais, tá? E tá chegando aí o quê? A coletânea do... Sempre que eu preciso, eu esqueço, tá? Esqueci o nome. Vai estar aí na tela. A coletânea dele, tá? E... Cara, isso aqui é muito legal, entendeu? Esse portátil aqui, galera. É muito legal. É Vercade EXP, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o unboxing aí. Valeu, fui!